Saudações, tudo bem com você? Análise combinatória, quarta das seis aulas programadas para esse assunto. Depois de PFC, depois de permutação e depois de arranjo, vamos ao coração da análise combinatória com essa imensidão do universo aí. Nessa aula e na próxima, vamos falar sobre combinação. A combinação consiste na escolha de subconjuntos, de um determinado conjunto dado. Assim, combinações de N elementos tomados P a P com N maior ou igual a P são subconjuntos com exatamente P elementos que se podem formar com os N elementos dados, sendo representado por CNP, combinação de N para P. Então, nesse primeiro exemplo, considere que no grupo de cinco pessoas, Ana, Bia, Carla, Dani e Elza, deseja escolher três para uma viagem. De quantas maneiras isso pode ser feito? Com base na aula anterior, aparentemente, a resposta seria o arranjo de cinco para três. Ou PFC, cinco vezes quatro, vezes três, daria sessenta maneiras. Mas, quando a gente coloca esses grupos formados por essas três pessoas, não dá sessenta, dá dez. Olha só, eu peguei as cinco meninas e combinei aqui em conjuntos, só. Ana, Bia e Carla. Preste atenção. Colocar Ana, Bia e Carla na viagem é a mesma coisa de colocar Bia, Ana e Carla. Ou Carla, Ana e Bia. Ou seja, a ordem dentro de um conjunto não altera aquela maneira que você escolheu. Em outras palavras, todas as vezes que eu vou fazer uma escolha em que não se tem uma ordem, como, por exemplo, numa corrida, primeiro, segundo e terceiro lugar, pessoas posicionadas na janela ou no corredor de um avião, ou mesmo a escolha do primeiro ser presidente, o segundo vice e o terceiro ser secretário, aí a gente cai na combinação. Ou seja, eu uso combinação quando, ao escolher aquilo, eu não preciso de mais nenhuma informação. Então, das cinco meninas que vão para a viagem, eu vou escolher três. Não importa a ordem da escolha, tanto faz. O importante é elas três irem para a viagem. Essa é a diferença de combinação para a arranjo. Vamos evoluir nisso. A diferença para a arranjo é que a ordem não importa, porque, como já dito, a escolha ABC seria idêntica a Ana, Carla, Bia, Bia, Ana, Carla, Bia, Carla, Ana, Carla, Ana, Bia ou Carla, Bia, Ana. É tudo a mesma coisa. Escolher as três, tanto faz. Essas seis aqui é a mesma coisa. Ou seja, do total de arranjos, era necessário dividir pela permutação desses elementos do conjunto. Então, veja, a combinação é o quê? É o arranjo dividido pela permutação dos elementos escolhidos. Ou seja, a combinação de n elementos tomado P a P é o arranjo de n para P dividido pelo P fatorial. Depois que você escolhe, você faz o fatorial do povo que foi escolhido. Então, a fórmula da combinação seria n fatorial dividido por n menos P fatorial vezes o P fatorial. Observe que isso aqui, que eu estou passando o mouse, é o arranjo. Então, a combinação de cinco para três seria o arranjo de cinco para três. Aí, eu faço o fatorial do P aqui, ó, três fatorial. Então, para este caso, a combinação de cinco meninas para escolher três para uma viagem seria o PFC cinco vezes quatro vezes três, ou o arranjo de cinco para três, dividido pelo fatorial delas três. Três vezes dois vezes um. Ou seja, dando dez maneiras. Então, a partir de agora, para calcular uma combinação, eu faço o PFC aqui em cima e divido pelo fatorial daqueles que você escolheu. Ok? Ficou claro? Muito bem, Carlos. Algumas propriedades que serão muito, mas muito importantes ao longo da aula de hoje. Isso vai facilitar algumas questões. Por exemplo, pode-se mostrar, isso será feito na nossa sexta aula, onde a gente vai ver os números binomiais. Mas eu vou ter que adiantar, tá certo? O que são combinações complementares? Ó, n para escolher P, é a mesma coisa de n para escolher n menos P. Ou seja, quando eu tenho combinação de oito para cinco, me diga, quanto é que falta em cinco para chegar em oito? Três. Então, a combinação de oito para cinco é igualzinho à combinação de oito para três. Ih, cara, que massa, ó. Cinco, quanto é que falta para chegar em oito? Três. Então, combinação de oito para cinco e combinação de oito para três. Por que que isso é melhor de fazer ao invés de combinação de oito para cinco? Porque usando combinação de oito para três? Bora, lá em cima, o PFC, ó. Oito diminui duas, três vezes. Oito, sete, seis. Embaixo, o fatorial do três. Três vezes dois vezes um. Isso daria cinquenta e seis. É a mesma coisa, combinação de oito para cinco, para oito para três. Combinação de n para o anterior a ele é igual à combinação de n para um e dá n, ó. Então, de uma maneira mais simples. Combinação de oito para o seu anterior ou combinação de oito para um dá o próprio oito. Ih, como é massa. Facilita muito, né? E a combinação de um número para ele mesmo ou combinação de um número para zero dá sempre um. Então, combinação de oito para oito ou combinação de oito para zero dá um. Eu vou usar isso aqui muito nos exercícios para agilizar. Tá legal? Tranquilo? E uma propriedade que também será demonstrada na última aula dos números binomiais é muito curiosa. Se você faz a combinação de uma quantidade para zero, mais dela para um, dela para dois, até chegar em dela para ela mesmo, pode se mostrar, gente, incrível, que o resultado é dois elevado ao n. Então, por exemplo, se eu vou fazer combinação de cinco para zero somado com combinação de cinco para um até cinco para cinco, que número é esse aqui? O n é cinco. Então, sempre será a fórmula dois elevado a cinco. Então, essa combinação total vai dar dois a cinco, que é trinta e dois. Então, vamos ver. Combinação de cinco para zero pela propriedade é um. Combinação de cinco para um é um. É cinco, desculpe. Combinação de cinco para dois, você lembra? O cinco, PFC, duas vezes, cinco, quatro. Embaixo, o fatorial de dois, dois vezes um. Combinação de cinco para três é igual a de cinco para dois, tá vendo? Porque são complementares. Mas eu vou fazer como se não fosse, ó. Cinco vezes quatro, vezes três. O cinco, três vezes. Embaixo, o fatorial do três, ó. Três, dois, um. Viu que deu o mesmo resultado? Combinações complementares. Combinação de cinco para o anterior, dá ele mesmo. E combinação de cinco para ele mesmo, dá um. Quando você somar isso aqui tudinho, dá trinta e dois. Bateu. Gostei, viu, Carlos? Muito massa. Vamos aos nossos exercícios, então, gente. Primeira questão do Enem, né? Uma questão muito interessante para a gente diferenciar combinação de arranjo, tá? Então, deixa eu só subir aqui para que a gente possa comentar a questão. Na nossa primeira questão do Enem, vamos ver o que é que ela nos diz. Doze times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro, foram sorteados quatro times para compor o Grupo A. Em seguida, entre os times do Grupo A, foram sorteados dois times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria em seu próprio campo, e o segundo seria o time visitante. A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A, escolher os quatro times, e a quantidade total de escolha dos times do jogo de abertura, podem ser calculadas respectivamente através de... Então, vamos à solução, gente. A quantidade total de escolhas possíveis para o Grupo A constitui uma combinação, pois eu quero escolher um conjunto, né? Vou formar um grupo, vou formar um conjunto. A ordem dos times não vai importar. Escolher o time A, B, C e D é a mesma coisa escolher o time B, A, C e D. Eles estão naquele grupo, então, combinação. Só que a quantidade total de escolha dos times do jogo de abertura é um arranjo. Sabe por quê, gente? Porque ao escolher os dois times... Lembra daquela questão de arranjo do futebol dos times paulistas e dos 20 times do Campeonato Brasileiro? Por exemplo, quando eu escolho dois times, Santos e Bahia, eu ainda tenho que levar em conta se o jogo é em São Paulo, que é a casa do Santos, ou se é na Bahia, que é a casa do Bahia. Então, gente, a escolha do jogo de abertura é arranjo, porque tem que escolher ainda onde é que vai se jogar, se é lá ou cá. Entendeu? Portanto, a primeira escolha é escolher os times de um grupo e a combinação, e a segunda, que é escolher os times que vão jogar, vai levar em conta o campo que vai ser jogado. Aqui ou lá. Arranjo. Letra A. Viu a diferença de combinação para arranjo? Questão da UERJ, que também ilustra bem essa diferença entre combinação e arranjo. Sete diferentes figuras foram criadas para ilustrar, em grupos de quatro, o Manual do Candidato do Vestibular Estadual 2007. Então, está aí, gente. Tem que escolher quatro esportes aí dentre sete, né? Um desses grupos, falou em grupo, hein? Está apresentado a seguir. Considere que cada grupo de quatro figuras, que poderia ser formado, somente é diferente do outro, se eu mudar um dos esportes aí apresentados. Ou seja, se eu tiver os mesmos quatro esportes, o grupo é o mesmo, não importa como eu vou misturar lá dentro. Nesse caso, o número total de grupos diferentes entre si que poderiam ser formados é arranjo e combinação, combinação. Que eu vou escolher os quatro esportes e não importa quem está em cima e quem está embaixo. O importante é estar aqueles quatro esportes naquele grupo. Então, combinação de sete para quatro. Gente, combinação de sete para quatro, usando a propriedade complementar, embora não seja necessário, é a mesma coisa de combinação de sete para três. Eu usar fica mais fácil de fazer a conta, porque combinação de sete para três, eu faço o PFC em cima, começando no sete, diminuindo três vezes. Sete, seis e cinco. E embaixo tem que fazer a permutação dos elementos do grupo. Três, dois, um. Então, permutação de três, né? Três, dois, um. Corta seis com três vezes dois, trinta e cinco maneiras, letra B. E, Carlo, show de bola, viu? Enem, considere que um professor de arqueologia tem obtido recursos para visitar cinco museus. Vá anotando. Três deles no Brasil. Opa, olha aqui os museus do Brasil. Mas, Pimã, Ipiranga e Imperial. Muito bem. Quer visitar? Três. E dois foras do país. Olha os museus internacionais. Louvre, Prado, Blitzen, Metropolita. O povo chique. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela a seguir. Ele quer escolher três desses quatro aqui do Brasil e quer escolher dois desses quatro aqui internacionais. Percebeu? Muito bem. De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os cinco museus. Galera, ele só está pedindo para escolher. Ele não está pedindo ordem, tá? Só está pedindo para escolher combinação. Quando você só escolhe e não tem mais nenhum detalhe, é combinação. Carlos, estou dando valor. O professor deve escolher três museus nacionais dentre os quatro disponíveis, que está na tabela, e dois internacionais dentre os quatro disponíveis, que também está na tabela. E essa escolha vai definir subconjuntos. Escolher um grupo dentre um total lá. Assim, teremos as combinações aplicando o princípio multiplicativo. Por quê? Porque de quatro eu vou ter que escolher três aqui no Brasil. E, olha o vezes, de quatro internacionais eu vou escolher dois. Combinação de quatro para três é só botar quatro. Toda combinação de um número para o anterior é o maior, quatro. E combinação de quatro para dois. Lembra? PFC em cima, duas vezes, quatro vezes três. E o fatorial de dois embaixo, dois vezes um. Quatro vezes três é doze, por dois dá seis. Quatro vezes seis, vinte e quatro maneiras. Carlos, vinte e quatro maneiras. Questão número três, vinte e quatro é a resposta. Questão número quatro. Está anotando aí, gente? Questão discursiva. No grupo de oito pessoas, incluem-se Ana e Bia. E deseja-se formar uma comissão de cinco pessoas. Beleza. Atenda as solicitações seguintes. Qual o número total de comissões que podem ser formadas? Galera, escolher comissões é simplesmente escolher as pessoas. Não importa. Ele não fala em presidente, vice-presidente. Se falasse que um ia ser presidente, outra vice, aí era arranjo. Então, qual o número de comissões que podem ser formadas? Tem oito pessoas para escolher, sim. Ainda B. Em quantas dessas comissões que você achou no item A, que são todas possíveis, nem tem Ana, nem tem Bia? Letra C. Em quantas das comissões do item A, Bia ou Ana estão presentes? Veja que o outro está sublinhado por um motivo. E na D. Em quantas das comissões do item A, Bia e Ana estão presentes? Então, vamos fazer a questão bem devagarinho. Uma questão que tem muita interpretação, a gente vai devagar. Letra A, beleza, né? Combinação de oito para cinco. De oito pessoas, eu vou escolher cinco para a comissão. Ele só quer saber o número total. Combinação de oito para cinco, posso fazer pelo complementar, né? Que é mais fácil de fazer a continha. Combinação de oito para três. Neste momento, você poderia usar a fórmula de combinação. Oito fatorial dividido por três fatorial vezes oito menos três fatorial. Se você aprendeu assim, você faz pela fórmula. Dá certo também. Então, em cima, oito diminui três vezes. Oito, sete, seis. Embaixo, permutação do três, três vezes dois, vezes um. Corta seis com seis, dá cinquenta e seis. O número total de comissões, tendo Ana e Bia, tendo Ana e não tendo Bia, tendo Bia e não tendo Ana, não tendo nenhuma das duas, é cinquenta e seis. Esse é o total. Agora, veja B, dessas cinquenta e seis, em quantas não tem nem Bia nem Ana? Oxe, se não tem nem Bia nem Ana, gente, eu vou escolher agora seis pessoas para escolher cinco. Porque, veja, a comissão tem cinco pessoas, mas elas não têm nem Bia nem Ana. Então, só restam agora, como eram oito pessoas e Bia e Ana não participam, Então, de seis pessoas, eu vou escolher cinco, já que Bia e Ana não podem participar. Combinação de seis para cinco, já seis. Seis para o anterior, é ele mesmo. Seis, seis comissões. Letra C, atenção agora. Perigo, perigo, perigo agora. Total de comissões em que Ana ou Bia estão presentes. Vou repetir. Total de comissões em que Ana ou Bia estão presentes. Isso está parecendo alguma coisa com aquela do cinema, que tem as pessoas João e Pedro. Vamos ler. Se retirarmos do total geral de comissões, que são 56 na letra A, aquelas que nem Ana nem Bia estão presentes, que foram seis na letra B, teremos necessariamente aquelas comissões que apresentará a participação de pelo menos uma delas. Somente Ana, somente Bia ou Ana e Bia. Então, é muito importante que você entenda algo que eu vou lhe dizer agora. Quando eu digo assim, total de comissões em que Ana ou Bia estão presentes, pode ser que só Ana esteja presente, pode ser que só Bia esteja presente, ou as duas. Então, o que é que eu faço? Eu pego todas as comissões e desconto daquelas que elas não estão presentes. Porque se de todas eu tirar aquelas que elas não estão presentes, as que sobram, ou vai ter só Ana, ou Bia, ou Ana e Bia. Lembra da questão do arranjo dos atletas lá, que tinha nove atletas, quatro eram brasileiros, e ele queria que tivesse pelo menos um brasileiro? Ele pegou todas e tirou aquelas que só tem estrangeiro. Tá? Então, o que foi que eu fiz aí? Eu peguei todas e tirei aquelas que não tem Ana nem Bia. O que sobrar vai ter Ana ou Bia. Portanto, cinquenta comissões. Pois é, cara. E a D, total de comissões em que Ana e Bia estarão presentes. Atenção agora a um detalhe. Você vai escolher cinco pessoas, né? Só que Ana e Bia estando presentes, você não vai escolher mais cinco. Você vai escolher só três. Cara, não entendi não. Não tem oito pessoas pra escolher cinco? Só que a questão já está dizendo que Ana e Bia estão presentes. A questão já está dizendo isso a você. Então, você não vai escolher cinco, não. Você só vai escolher três. Por que Ana e Bia não já foram escolhidas? Ah, então como Ana e Bia estarão presentes, restam três pessoas para a comissão. Dentre as outras seis que eu vou ter que escolher. Combinação de seis pessoas pra escolher as três vagas restantes. Porque Ana e Bia já estão lá. Ana e Bia lá, felizes. Combinação de seis para três. Como é que você calcula a combinação de seis para três? Seis lá em cima, PFC até o quatro. Três vezes, né? Embaixo, três fatorial. Três vezes dois, vezes um. Corta seis com seis, dá vinte. Gostei, cara. Então, questão muito interessante pra gente revisar bem esse detalhe de Ana ou Bia, Ana e Bia, tá certo? Não deixe de revisar essa questão, tá bom? Então, vamos à questão número cinco. Uma questãozinha que tem que ter cuidado com um detalhezinho que eu trouxe pra você. As pedras de um dominó, joga dominó, são compostas por dois quadrados com sete possíveis marcas, sim, sete. Por quê? Porque é de zero até seis. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. São sete marcas possíveis. Quantas pedras terá um dominó se cada quadrado puder ter até nove pontos? É um dominó diferente, tá? Veja no desenho abaixo um exemplo de uma nova pedra de dominó. Então, essa daqui, ela tá tendo oito pontos aqui e cinco aqui. Então, ela quer saber, com um dominó dessa pedra, quantas pedras de dominó eu teria? Não sei se você sabe que o dominó tradicional, ele tem vinte e oito pedras, né? E esse aqui teria quantas? Bom, então vamos começar. O grande detalhe é, por que é combinação, gente? Porque quando eu escolho dois números pra colocar aqui, a pedra, por exemplo, cinco, quatro, é a mesma coisa que quatro, cinco. Então, é combinação. Entenda por quê? Ao escolher cinco e quatro, é a mesma coisa que quatro e cinco. É só rotacionar a pedra, né? Então, começamos assim. Devemos escolher dois dos dez números existentes. Porque se ele tem até nove marcas, ele pode ter o zero, né? Com até nove pontos, ele vai do zero até nove. Então, são dez números que você vai escolher dois. Pra colocar aqui os números escolhidos. Então, eu vou fazer combinação de dez pra dois. Só que tem um detalhe, gente. Os que a gente chama de carrilhão não estão nessa conta. Porque aqui eu estou escolhendo dois números diferentes dentro de dez. E aqui eu vou ter que botar as dez pedras iguais. Zero, zero. Um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito, oito e nove, nove. Então, eu faço a combinação de dez pra dois. E depois somo com as dez pedras que não foram contadas, porque são repetidas, né? Ah, então, combinação de dez pra dois. Dez vezes nove. Embaixo, a permutação de dois, dois vezes um. Então, noventa por dois dá quarenta e cinco. Com as dez, que são as pedras, que são os números repetidos, cinquenta e cinco. Questão perigosa, tá? Letra D de dado. Questão número seis. Vamos lá agora misturar novamente. Combinação com arranjo. Ei, Carlos, essa aula aqui eu tenho que ter assistido as três anteriores, né? É, porque a gente botou uma sequência que permite isso. A reforma aglária ainda é um ponto crucial para se estabelecer uma melhor distribuição de renda no Brasil. Uma comunidade de sem terra, após se alojar numa fazenda comprovadamente improdutiva, recebe informação de que o INCRA irá receber uma comissão para negociações. Em Assembleia Democrática, os sem terras decidem que tal comissão será composta por um presidente geral, um porta-voz que repassará as notícias à comunidade, e aos representantes e um agente que cuidará da parte burocrática das negociações. Além desses, com cargos específicos, determinados, participarão dessa comissão mais seis conselheiros. Eu vou escolher os seis conselheiros, que auxiliarão de forma indistinta em todas as fases da negociação. Então, esses seis conselheiros é como se escolhessem as três meninas para uma viagem no início da questão, né? Se, dentre toda a comunidade, apenas 15 pessoas forem consideradas aptas aos cargos, o número de comissões diferentes que poderão ser formadas com essas 15 pessoas é... Tá aí, a questão não pede para fazer a conta, ela deixa indicada em multiplicações. Então, galera, vamos com calma. Primeiramente, a gente tem que entender que escolher as três pessoas, presidente, porta-voz e agente, é arranjo. Por quê? Porque uma pessoa ser presidente não é a mesma coisa que ser agente. Então, quando existe, além da escolha, mais um detalhe, por exemplo, eu vou escolher três pessoas, o primeiro é presidente, o segundo é porta-voz e o terceiro é agente. Eu estou botando uma ordem nisso. Então, isso é arranjo. Então, inicialmente, eu vou escolher essas três pessoas dentre as 15, que é o total, através de um arranjo. E depois que eu fiz essa escolha das três, das 12 que sobraram, eu vou escolher simplesmente um conjunto de seis pessoas, que é uma combinação. Mas, Carlos, eu poderia começar com a combinação? Poderia. Você poderia começar, sim, dizendo que das 15 pessoas, você vai escolher seis e das nove que restaram, três. Ou seja, se você começasse pela combinação, eu garanto a você que daria o mesmo resultado. Então, como a gente começou escolhendo logo presidente, porta-voz e agente, arranjo de 15 para três, lá vou eu. Como é que eu calculo o arranjo de 15 para três e como é que eu calculo a combinação de 12 para seis? Arranjo de 15 para três, você ainda lembra? PFC, né? 15, 14, 13. Combinação de 12 para seis. Como é que a gente faz, gente? O 12 diminui seis vezes, que é o PFC, né? 12, 11, 10, 9, 8, 7. E embaixo, a permutação do seis, ó. Seis até um. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Beleza. Agora, vamos começar a fazer simplificações invocadas aqui, gente. Quinze é cinco vezes três. Quatorze é sete vezes dois. Treze está aqui. Aí, olha só as simplificações aqui. Esse doze aqui vai cortar com seis vezes dois. Aí, vai ficar só onze aqui. Esse dez vai dividir o cinco, vai ficar só dois aqui. Está vendo? Esse nove aqui vai dividir o três, ficou só três aqui. Está vendo? Esse oito aqui, gente, vai simplificar esse quatro aqui. Ficou só dois. Aliás, esse oito aqui vai simplificar quatro vezes dois. Oito vai simplificar quatro vezes dois, né? E aqui ficou sete, tá bom? Então, veja isso aqui com muito cuidado para você não se atrapalhar. Vamos só repetir, ver se não foi eu que me atrapalhei. Esse doze aqui vai cortar seis vezes dois, né? Ficou onze. O onze continuou. Esse dez simplifica o cinco, fica dois. O nove simplifica o três, fica três. Ah, e o oito simplifica o quatro. Oito com quatro deu dois. Está certo, cara. E aqui serve. Um pouquinho confuso, mas a gente entendeu. Aí, como é que fica, gente? Treze vem para cá. Depois, onze vem para cá. O sete repetiu duas vezes. O cinco, só uma vez. O três repetiu duas vezes, fica ao quadrado. E o dois, três vezes. Dois vezes dois, vezes dois. Meu irmão, é uma questãozinha que tem que ter cuidado. É, gente. Nós temos essa resposta aqui, tá? Seria a letra E. Pois é, né, Carlos? Tem que ter cuidado aí para essas simplificações. Vamos fazer duas questões bem curiosas, praticamente iguais, que mostram como a combinação é legal. Na Rua do Amparo, na cidade de Olinda, conhece, gente? Pernambuco, Recife, Recife Antigo, ali perto de Olinda, né? Na Rua do Amparo, na cidade de Olinda, Pernambuco, foram escolhidas dez casas diferentes, sendo seis do lado direito e quatro do lado esquerdo da rua. Se for escolhida uma pessoa ao acaso, em cada uma das nove casas, poxa, em cada uma das dez casas, né, Carlos? Que nove? Tem dez casas aí, né? Nove não, viu, gente? Quantas comissões de três pessoas podem ser formadas de modo que elas não morem no mesmo lado da rua? Então, eu não quero, gente, escolher pessoas que morem do mesmo lado da rua. São três pessoas que eu vou escolher. Então, eu não posso escolher as três do lado direito e nem posso escolher as três do lado esquerdo. Então, qual a melhor estratégia para a questão? Primeiramente, eu estou botando as seis pessoas aí, ó, de um lado da rua e as quatro pessoas do outro lado da rua, viu, gente? O enunciado são dez casas e não nove. Tá certo. Muito bem. O que a questão propõe? Deseja-se escolher três pessoas de dez de modo que elas não estejam do mesmo lado da rua. Então, olha só a estratégia para resolver. Assim, se de todas essas maneiras, ou seja, de dez para escolher três, eu retirarmos aquelas que são escolhidas do lado direito, seis para três, e aquelas que são escolhidas do lado esquerdo, eu tenho o resultado pretendido. Não entendi, cara. Então, veja. De todas as possibilidades possíveis, que é combinação, porque você simplesmente vai escolher casas, né? Escolher pessoas. Então, combinação de dez para três. Se de todas as escolhas possíveis, eu retirar aquelas que estão só do lado direito e retirar aquelas só que estão do lado esquerdo, vai sobrar sempre pessoas que estão direito e esquerdo. Semelhante, mais uma vez, àquela questão lá do atleta, né? Da corrida, em que você tem que escolher pelo menos um brasileiro. Então, gente, de todas eu tiro aquelas que estão só do lado direito e tiro aquelas que estão só do lado esquerdo. Vai sobrar gente do lado direito e esquerdo. Então, combinação de dez para três, que é o total. PFC em cima, dez, nove, oito. Embaixo, permutação do três, três, dois, um. Tirando agora só do lado direito, de todas, tirando só as que são do lado direito, seis, cinco, quatro. Embaixo, três, dois, um. Permutação do três. E combinação de quatro para três nem precisa fazer. Combinação para o anterior é o quatro. Isso aqui, quando você faz a continha aqui, gente, dá 120. Aqui vai dar 20. Então, é 120 menos 20 menos 4, 96 maneiras. Então, repetindo. Se de todas as maneiras você tirar as pessoas que foram escolhidas só do lado direito e as pessoas que são escolhidas só do lado esquerdo, você vai ter sempre pessoas do lado direito e esquerdo, 96 maneiras. Toca aqui. Show de bola. Seria, então, letra C. Carlo, a gente está um pouco confuso. Depois vamos fazer outra. Na mesma linha, lá do lado direito de Mossoró, Rez está em uma loja de roupas e deseja selecionar três camisas dentre dez modelos diferentes. Veja a semelhança com a questão anterior, né? Escolher três pessoas dentre dez casas. Muito bem. Sendo essas seis brancas e quatro azuis. Então, você entendeu até agora? Rez vai ter que escolher três camisas dentre dez modelos. E desses dez modelos tem seis brancas e quatro azuis. De quantas maneiras ele poderá escolher as três camisas de forma que pelo menos uma delas tenha cor diferente das demais? Então, eu tenho que excluir as escolhas que é só branca e só azul. Então, acho que agora você entendeu a anterior, né? Das dez camisas serão escolhidas três de forma que pelo menos uma, no mínimo uma, tenha cor diferente das demais. Então, olha só a semelhança com a questão anterior. Se retirarmos do conjunto de todas as formas possíveis de escolha que é de dez camisas escolher três porque não importa a ordem eu estou escolhendo camisa. Aquelas que tem só a cor branca que é das seis brancas eu escolher três ou aquelas que só tem cor azul das quatro eu escolher três eu terei as maneiras pelas quais tenha pelo menos uma cor diferente. Faz do mesmo jeito, né gente? Combinação de dez para três menos combinação de seis para três menos combinação de quatro para três. Os valores são iguais. é a mesma resolução da questão anterior noventa e seis letra C. Percebeu, né? Como é que faz questões desse tipo? Parabéns. Então vamos agora a questão número nove questão muito legal lá da Universidade Federal de Juiz de Fora. Um cientista recebeu oito cobaias para usar em seu estudo sobre uma nova vacina. Seus cálculos indicaram que o número de maneiras possíveis de escolher pelo menos duas cobaias parou. Carla, eu nunca sei o que é esse pelo menos. É no mínimo. Então de quantas maneiras ele pode escolher pelo menos duas cobaias. Então das oito ele pode escolher duas ou três. Está vendo que eu estou dizendo ou, né? Ou quatro, ou cinco, ou seis, ou sete, ou as oito. Ele pode inclusive escolher todas. então deseja se escolher pelo menos duas. Então lá vou eu. Então de oito eu vou escolher duas ou, olha o mais, de oito eu vou escolher três ou, de oito eu vou escolher quatro ou, mais de novo, oito eu vou escolher cinco, de oito eu vou escolher seis, ou de oito eu vou escolher sete, ou de oito eu vou escolher oito. Então, gente, eu sei que isso está parecendo aquela propriedade, né? Da linha, coisa e tal, em que dá dois elevado a n. Eu vou usar aquilo ali, tá certo? Então eu sei que se eu começasse do zero eu teria combinação de oito para zero mais combinação de oito para um. Mas veja, isso aqui não faz parte da resposta, mas vai se constituir em artifício para eu encontrar a resposta que é isso aqui. A resposta octada é amarela, é o n, tá? Isso vai ser igual a dois elevado a oito que é duzentos e cinquenta e seis. Veja como fica fácil fazer assim. A combinação de oito para zero é um, né? A combinação de oito para um é o próprio número oito. Então veja, isso aqui dá nove. Nove mais n é duzentos e cinquenta e seis. Então n é duzentos e cinquenta e seis menos nove, duzentos e quarenta e sete. Ai, cara, eu preferia fazer assim. Oito para dois, oito para três. Daria mais trabalho, né, gente? Então usa essa estratégia aí. Duzentas e quarenta e sete, letra A. Tá aí, cara. Gostei? Olha aí, uma do Enem igualzinho anterior. A escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de seis pontos dispostos em forma retangular dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. ou seja, pelo menos um é grande. Dá uma olhadinha na figura. Por exemplo, a letra A é representada por... Tá vendo que pelo menos um é grande? Muito bem. O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille é... Então quando ele diz que pelo menos um é diferente, pelo menos um é grande, eu posso ter dos seis escolher um, ou dos seis escolher dois, ou dos seis escolher três, ou quatro, ou cinco, ou seis. Percebeu a semelhança com a anterior? É aí, ó. Nessa questão, se deseja que dos seis caracteres se escolha pelo menos um, no mínimo um, para se destacar. Ou seja, de seis eu posso escolher um, ou de seis eu vou escolher dois, ou de seis eu vou escolher três, ou de seis quatro, até seis para seis. Utilizando aquela propriedade que, como eu disse, será dada na última aula de análise combinatória de números binomiais, que diz que a soma de todas as combinações de um número N, desde zero até N, é dado por dois elevado a N. Ou seja, aquilo que a gente fez agora a pouco. Então, combinação de seis para zero mais seis para um até seis para seis é dois a sexta. Mas a questão não quer incluir seis para zero. Ela começa de seis para um até seis para seis. Eu chamei de X, né? Quanto é a combinação de seis para zero, gente? É um, né? Então, vai ficar um, um, mais X igual a sessenta e quatro. Combinação de seis para zero é um. Mais X é igual a sessenta e quatro. Então, X é igual a sessenta e três maneiras letra D. Percebeu, gente, que você não vai incluir o seis a zero? Como não incluir lá nas cobertas oito para zero e oito para um? Então, se ligue em fazer dessa maneira que facilita muito letra D. Tá certo? Você é uma bênção. Não tenho dúvidas disso. Jesus, eu confio em vós. Vamos entrar na nossa questão onze. Agora vamos entrar em jogo da loteria esportiva, né? Caixa econômica. E você sabia que os jogos esportivos, né? A lotérica, lotofácil, tudo envolve análise combinatória. Não sabia não? Pois vamos comentar. Entre diferentes jogos da loteria está a lotofácil. O jogo consiste em um sorteio de quinze números sem repetição de um total de vinte e cinco números disponíveis. É permitido apostar desde quinze até dezoito dezenas. Sendo que uma aposta simples consiste na marcação de quinze dezenas. Ou seja, eu marco quinze para sortear quinze. Então, só tem uma chance, né? Qual o número mínimo de apostas simples, diferentes que o apostador terá que fazer para ter a mesma chance de ganhar que uma pessoa que marcou dezoito dezenas em um único cartão? O cartão é esse aqui, gente? Você vai escolher quinze de vinte e cinco. Tá bom? Tá aí as alternativas. Galera, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Você marcou dezoito dezenas, né? E das dezoito, você quer escolher quinze. Então, gente, quando você faz a combinação de dezoito dezenas para acertar quinze, você está encontrando grupamentos de quinze números dentre todos os dezoitos que você jogou. Explicando melhor. Dos dezoito números que você jogou, você vai tirar dos dezoito sempre combinações de quinze a quinze. Ah, entendi. Então, a combinação de dezoito para quinze é quando eu jogo dezoito dezenas querendo acertar quinze. Porque eu vou formar grupos de quinze dezenas a partir dos dezoito que eu joguei. Entendi. Combinação de dezoito para quinze vou usar a propriedade do binomial que é mais fácil, né? Dezoito para quinze o complementar é igual a dezoito para três. PFC em cima dezoito, dezessete, dezessete. Perguntação do três embaixo três vezes dois, vezes um. Três vezes dois é seis vai simplificar com dezoito. Dezoito por seis dá três. Três vezes dezessete vezes dezesseis. Então, gente, jogar dezoito dezenas para acertar quinze seria a mesma coisa de jogar oitocentos e dezesseis cartões simples. Que legal! Portanto, letra E. Então, uma pessoa ao jogar dezoito dezenas se você quiser jogar não dezoito, mas quinze você teria que jogar oitocentos e dezesseis cartões. Por quê? Porque existe oitocentos e dezesseis maneiras de combinar quinze números de combinar dezoito números quinze a quinze. Então, letra E. Sensacional! Um comentário para você. Tá certo, gente? É uma observação que é uma pergunta, tá? Jogando um cartão simples de quinze números de quantas maneiras poderíamos acertar exatamente quatorze números? Então, olha que legal. Eu agora estou mudando a pergunta, né? Complementando. Se eu jogar um cartão simples de quinze números de quantas maneiras eu poderia acertar exatamente quatorze? Então, vamos pensar comigo. Neste caso, dos quinze que você jogou você deve acertar quatorze. E dos dez que você não jogou porque veja, são vinte e cinco números, lembra? Então, você não quer acertar exatamente quatorze? Então, dos quinze que você jogou você quer acertar quatorze. E atenção agora, viu? Dos dez que você não jogou você tem que errar um. Olha como é interessante quando eu digo que tem que errar um. Porque para acertar quatorze você tem que errar um. Você é obrigado a errar. Então, deixa eu ver se eu entender. Dos quinze números que você jogou você tem que acertar quatorze. E daqueles dez que você não jogou você tem que errar um. Ou seja, para que eu acerte exatamente quatorze eu tenho combinação de quinze para quatorze. Dos quinze que eu joguei eu acerto quatorze. E dos dez que eu não joguei eu erro um. Combinação de quinze para quatorze é quinze, né? Combinação de um número para o anterior é ele mesmo, o maior. E combinação de dez para um é dez. Quinze vezes dez dá cento e cinquenta maneiras. Bom, gente, eu consertei aí, né? Quinze vezes dez é cento e cinquenta, não é vinte e cinco? Tem que multiplicar porque é i. Então, acertar quatorze números, gente, eu tenho cento e cinquenta vezes mais chances do que acertar os quinze. Incrível. O resultado é surpreendente, né? Questão número doze mais uma de loteria. Então, vamos lá que eu estou começando a achar que o negócio está ficando interessante esse negócio de jogo. Em uma certa loteria, um apostador pode assinalar entre seis e quinze números de um total de sessenta opções disponíveis. Essa é a mega cena, né? O valor de cada aposta na época era dois reais, multiplicado pelo número de sequências de seis números que são possíveis a partir daqueles assinalados pelo apostador. Porque se você joga, por exemplo, trezentas combinações, você teria que multiplicar pelo preço da aposta simples, né? Porque é como se jogasse trezentos cartões, por exemplo. Então, se o apostador assinala seis números, tem apenas uma sequência favorável e paga dois reais. Agora, se ele apostar sete números, faça a combinação de sete para seis, gente. Dá sete. Então, ele tem sete vezes sequências favoráveis. Ou seja, é possível formar sete sequenciais de seis números a partir dos sete números. Ou seja, jogar sete números para acertar seis, combinação de sete para seis é sete. Aí, eu multiplico pela aposta simples, que é dois reais. Então, eu teria que pagar quatorze reais jogando sete números. Considerando que se trata de uma aplicação de matemática, e é mesmo, sem apologia a qualquer tipo de jogo, assinala a única alternativa correta. Então, vamos lá. É uma questão muito interessante. A aposta máxima custará cinco mil e cinco? Ou seja, jogar quinze números para acertar seis custaria cinco mil e cinco, sendo a aposta simples de dois reais? Uma aposta com quatorze números assinalados custará entre três mil e três mil e cinquenta? São perguntas, tá? Só tenho uma correta. Apostar dois cartões com dez números assinalados, ou cinco cartões com nove números assinalados, são opções equivalentes em termos de custo e de chance do ganhador ter o prêmio máximo? Letra D. O custo de uma aposta com doze números assinalados será inferior a mil e oitocentos e trinta? Ou letra E. Apostar um cartão com treze números assinalados custará o dobro da aposta de um cartão com doze números? Vamos fazer uma a uma, tá? Ele pergunta se a aposta máxima de quinze números para acertar seis custará cinco mil e cinco. Combinação de quinze números para tentar acertar seis. Vamos ver quanto é que dá, gente. Combinação de quinze para seis, eu vou fazer o fatorial do seis aqui embaixo, e o quinze vai diminuir seis vezes até chegar em dez. Quando você faz essa continha aqui, eu vou deixar para você fazer, dá cinco mil e cinco. Então, o que significa isso, gente? Jogar quinze números, jogar quinze números corresponde a fazer cinco mil e cinco cartões simples de seis números. Então, entenda, ao fazer a combinação de quinze para seis, eu estou encontrando um número de jogos diferentes de seis números que me dão a mesma chance. Cinco mil e cinco cartões. Como é dois reais, isso me daria dez mil e dez, e não cinco mil e cinco reais. Lembre que eu tenho que multiplicar o número de cartões que eu poderia ter pela aposta simples que é dois reais. Daria dez mil e dez. Tá bom? Letra B. Uma aposta com quatorze números assinalados estaria entre três mil e três mil e cinquenta. Então, jogar num só cartão quatorze números equivale a fazer a combinação de quatorze números seis a seis. Ou seja, quantos cartões simples de seis números eu poderia ter combinando quatorze seis a seis. Utilizando o mesmo procedimento da combinação dá três mil e três. Então, jogar quatorze números corresponde a fazer três mil e três cartões simples a dois reais. Isso me daria seis mil e seis, que é superior a esse valor, não é a B. Vamos ver a C. Apostar dois cartões com dez números ou cinco cartões com nove números são opções equivalentes. Então, vamos ver. Dois cartões de dez números, então, é o seguinte, combinar dez números seis a seis e multiplicar por dois, que eu joguei dois cartões. Só que combinação de dez para seis é a mesma coisa de dez para quatro. Lembra da equivalente? Vou fazer para você. Dez para quatro, eu pego dez, diminuo quatro vezes. Dez, nove, oito, sete. E o quatro, o fatorial de quatro. Quatro, três, dois, um. Dá quatrocentos e vinte maneiras, gente. E cinco cartões de nove números para escolher seis. Quanto é que dá? Vamos fazer cinco vezes, combinação de nove para seis. Combinação de nove para seis é a mesma coisa de nove para três, né? Pelo complementar. Cinco vezes. Em cima, o nove diminui três vezes e o três, fatorial do três, três, dois, um. Isso dá quatrocentos e vinte. Não é que é a correta? É a mesma coisa do ponto de vista matemático. Dois cartões de dez números têm a mesma chance e, portanto, o mesmo custo de cinco cartões com nove números. Gostei, cara. Já é a C, né, Carlo? Mas faça as outras duas aí, Carlo, para explicar bem direitinho. Letra D. O custo de uma aposta com doze números será inferior a mil e oitocentos e trinta. Então, combinação de doze para seis. Fiz aqui a continha para você, dá novecentos e vinte e quatro. Jogar doze números corresponde a fazer novecentos e vinte cartões simples a dois reais. Isso me daria mil e oitocentos e quarenta e oito. É superior a mil e oitocentos e trinta, né? E a letra E. Apostar um cartão com treze números custará o dobro da aposta de um cartão com doze números. Ou, em outras palavras, apostar um cartão com treze números justará o dobro de sequências do que a de doze números, porque o custo é proporcional ao número de sequências, é o número de cartões. Um cartão de treze números, bora, combinação de treze para seis. Fiz aqui, de mil e setecentos e dezesseis. Estou deixando para você fazer, tá, gente? E um cartão de doze números, combinação de doze para seis. Doze, onze, dez, nove, oito, sete. Diminuiu seis vezes, embaixo o fatorial de seis. Novecentos e vinte e quatro. Gente, mil e setecentos e dezesseis não é o dobro de novecentos e vinte e quatro. Então, está falso. A alternativa C, tá bom? Questão bem completa sobre jogos, né? Questão da Universidade Estadual de Londrina. Vamos misturar agora combinação com permutação. Um grupo de seis alunos decide escrever todos os anagramas. Ainda lembra do anagrama? É a mistura que pode ter nessa palavra aí, pergunta. Essa tarefa será feita em vários turnos de trabalho. Em cada turno, três alunos escrevem e os outros descansam. Para serem justos, decidiram escrever o mesmo número de anagramas em cada turno. Então, você precisa achar primeiro quantos anagramas tem a palavra pergunta, viu? Qual deve ser o número mínimo de anagramas escrito por turno, de modo que não se repitam grupos de trabalho? Muito bem. Cálculo do número de anagramas da palavra pergunta. Oito fatorial. Veja que não é permutação com repetição. Se tivesse alguma letra repetindo, tinha que dividir, né? Aula de permutação. Oito fatorial dá 40.320 anagramas. Agora, vamos calcular o número de turnos, grupos de alunos distintos. O número de grupos de alunos diferentes será obtido da escolha de três alunos dentre seis. Lembra que tem seis alunos e três serão escolhidos para escrever? Então, vamos fazer a combinação de seis para três. Ou seja, a gente tem que entender, gente, que eu tenho seis alunos em que três vão escrever os anagramas. Na hora que três estão escrevendo, três descansos. Então, quantos grupos de três alunos eu tenho a partir de seis alunos, né? Porque não importa a ordem. Combinação de seis para três dá seis vezes cinco vezes quatro, né? O seis diminui três vezes e embaixo, três fatorial. Dá vinte turnos. Então, gente, em cada turno eu vou escrever quantos anagramas, já que tem vinte turnos, porque são o número de grupos de três alunos dentre seis. Então, o número de anagramas em cada turno será 40.320 por 20, dois mil e dezesseis anagramas para o turno. Letra C. Percebeu que você tinha que fazer a combinação para poder dividir o total de anagramas? Pois é, Carlo. Letra C. Gostei, Carlo. Questão 14. Vamos lá. A Câmara de Vereadores de uma cidade é composta por treze vereadores. Vá anotando aí. Sendo que seis desses são de partidos políticos da situação. Tem três vereadores, seis são da situação, aliados ao governo. E o sete é do contra, da oposição. É necessário compor uma comissão especial a ser formada por exatamente cinco vereadores, de forma que haja pelo menos dois representantes de cada um desses blocos políticos. Além disso, foi definido que o líder da situação e o líder da oposição não poderão fazer parte da mesma comissão. Sob essas restrições ou condições a quantidade de comissões diferentes que pode ser constituída é anote os dados relevantes para a gente resolver a questão. Como são seis vereadores da situação e sete da oposição e deseja se formar uma comissão de cinco vereadores com a seguinte ressalva de modo que haja pelo menos dois vereadores da situação e da oposição sem que ambos os líderes tanto da situação e da oposição participem da comissão. Observe que eu tenho duas possibilidades, gente. Na possibilidade um é escolher três vereadores da situação e dois da oposição. Você concorda com esse detalhe? E na possibilidade dois é escolher dois da situação e três da oposição. Galera, por que eu estou dizendo isso? Preste atenção. No começo da questão ele disse que tinha seis da situação e sete da oposição. E a comissão tem que ter cinco vereadores de modo que em cada comissão tenha dois vereadores da situação e dois da oposição. Aí, olha só, na possibilidade um, como eu tenho que escolher três da situação e dois da oposição porque eu tenho que ter cinco vereadores, né? Como tem que ter dois de cada eu preciso ter no mínimo dois da oposição para ter os dois que ele quer. E na outra possibilidade é eu ter dois da situação e três da oposição. porque, lembre, eu preciso no mínimo ter dois da situação e dois da oposição. Vamos detalhar cada possibilidade dessa. Na possibilidade um, três da situação e dois da oposição. Então, dos seis da situação eu escolho três e dos sete da oposição eu escolho dois. Então, lá vou eu. Seis para três dá vinte. Vou deixar você fazer isso. E sete para dois também vou deixar você fazer dá vinte e um. Existe quatrocentas e vinte maneiras para isso. Agora, vamos pegar as comissões em que os líderes participam. Eu tenho que ver que agora os líderes estão participando aí. Eu tenho que excluir isso aí. Então, bora. Na primeira, escolhendo já alguém da situação, eu vou ter dos cinco que restaram escolher dois. Cinco para dois. E o líder da oposição, dos seis, eu vou escolher um. Eu boto aqui. Então, cinco para dois dá dez e seis para um dá seis. Dez vezes seis, sessenta. Então, vamos lá. Total da possibilidade um, quatrocentos e vinte menos sessenta. Galera, preste atenção. Você tem que ter, no mínimo, dois da situação e dois da oposição e tenho que retirar as comissões em que o líder da oposição e o da situação participem. Essa é uma restrição do início da questão. Então, na possibilidade um, vai ser quatrocentos e vinte menos sessenta. Na possibilidade dois, eu agora vou botar dois da situação e três da oposição. Lembre que eu tenho que ter cinco, mas sempre tem que ter, no mínimo, dois da situação e dois da oposição. Então, como são cinco, na possibilidade dois, eu vou botar só dois para a situação e três para a oposição. Então, dos seis vereadores da situação, eu vou escolher dois e dos sete vereadores da oposição, eu vou escolher três. Combinação de seis para dois, vou deixar sem fazer, dá quinze. E sete para três, dá trinta e cinco. Então, dá quinhentos e vinte e cinco. Só que aí, eu tenho que tirar as comissões em que tem o líder da situação e o líder da oposição. De cinco, eu vou escolher um. Por quê? Porque se o líder da situação já está aqui e eu tinha seis vereadores, só vou ter cinco para escolher um, né? Igual aquela questão de Anibia. E na oposição, de seis, porque tinha sete, eu já botei outra oposição aqui, vou escolher dois. Combinação de cinco para um é cinco. Combinação de seis para dois é quinze, dá setenta e cinco. Então, subtraindo, dá quatrocentos e cinquenta. Então, se eu somar a possibilidade de um que foram trezentos e sessenta e a possibilidade de dois que foram quatrocentos e cinquenta, que é ou. Ou eu tenho dois situações e três oposição, ou três situações e dois oposição. Questão para você rever com muita calma, tá? Sempre lembrando de excluir as comissões que têm o líder simultaneamente da situação e da oposição. é um requisito da questão, gente. Letra D. Mais uma questão que tem que pensar um pouco sobre essa ideia de quem tá, quem não tá. Vamos lá. Um turista queria conhecer três estádios da Copa do Mundo no Brasil, não importando a ordem da escolha. Aêêê! Combinação, show! Estava em dúvida em relação às seguintes situações. Primeiro, obrigatoriamente ele quer conhecer o Maracanã. Essa é a primeira situação. E a segunda situação é a seguinte. Se conhecesse o estádio Mineirão, também teria que conhecer a Arena Pantanal. Ou não conheceria nenhum dos dois. Sabendo que a Copa do Mundo de 2014 se realizaria em 12 estádios brasileiros, a razão entre o número de modos distintos de escolher a situação 1, ou seja, escolher necessariamente o Maracanã, e o número de maneiras diferentes de escolher a situação 2 nessa ordem é... São dois cálculos distintos, tá certo, gente? Vamos começar. Na primeira ele quer conhecer necessariamente o Maracanã. Então veja, se ele quer conhecer necessariamente o Maracanã, e ele quer escolher três estádios, na realidade ele vai escolher só dois, porque Maracanã já está lá. Ah, cara, entendi. Então o Maracanã eu já coloco lá, e como tem 12 estádios e o Maracanã já foi escolhido, restam 11 estádios para escolher dois. Entendi. Combinação de 11 para 2 é a primeira maneira. Então, combinação de 11 para 2, 11 vezes 10, embaixo fatorial de 2. 55 maneiras de ele conhecer o Maracanã. Agora veja o segundo caso. Se conhecesse o estádio Mineirão, também teria que conhecer a Arena Pantanal. Essa é a primeira situação. Ou, 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 né, não conheceria nenhum dos dois. Então eu vou ter que somar essas duas situações. Então as duas possibilidades. Para a primeira, vamos botar Mineirão e o Pantanal. Então eu pergunto a você, Mineirão e Pantanal. Se conhecesse Mineirão, também teria que conhecer a Arena Pantanal. Então só restam um estádio a ser conhecido, dos 10 que faltou. Então eu escolhi um estádio dentre os 10. Combinação de 10 para 1, já sabemos que dá 10. E na outra possibilidade é o seguinte, não conhecer nem o Mineirão nem a Arena. Então, neste caso, se eu não conhecer nenhum dos dois, gente, eu tenho que escolher três estádios dentre os 10 que sobraram. Então, combinação de 10 para 3, 10, 9 e 8, né? PFC embaixo, 3 fatorial, dá 120. Então, gente, na segunda situação, ou eu conheceria o Mineirão e a Arena Pantanal, deu 10, e não conhecendo nenhum deles dois, é 120, que é ou. Então dá 130. Então a razão pedida na primeira de conhecer só o Maracanã foram 55, e nessa segunda situação, 130. Ao simplificar por 5, encontramos 11 sobre 26, letra A. É, cara. Tem que prestar atenção. Pois é, eu vou precisar muito agora que você se concentre na questão 16. Ela segue a linha da 14 e da 15. Num acampamento militar, serão instaladas três barracas. Um, dois e três. Nelas serão alojados 10 soldados. Já anote aí. Dentre eles, o soldado A e o soldado B. De tal maneira que fiquem quatro soldados na barraca 1, três soldados na barraca 2 e três soldados na barraca 3. Olha a restrição. Se o soldado A deve ficar na barraca 1 e o soldado B não deve ficar na barraca 3. Você está anotando isso aí? Então o número de maneiras diferentes de distribuí-los é... Então vamos com muita calma, gente. O primeiro caso é botar os soldados A e B na barraca 1. Como assim, cara? É porque o soldado B, ele não pode estar na barraca 3. Então olha o detalhe. O soldado B não pode estar na barraca 3. Então ou ele está na barraca 1 ou ele está na barraca 2. Mas o soldado A não. Ele tem que estar na barraca 1. Vamos ver se é verdade? O soldado A deve ficar na barraca 1. Pronto. Isso não tem negociação. Agora quando ele diz que o soldado B não deve ficar na 3, eu tenho duas possibilidades. Ou ele fica na 1 ou fica na 2. Ah, cara. Por isso tem que separar, né? Primeiro caso. Soldados A e B na barraca 1. Porque o A já está na 1. Então vamos botar na barraca 1 os soldados A e B. Lembre que tem quatro vagas lá. Então dos oito soldados restantes, A e B já estão aqui. Eu vou escolher dois para botar aqui. Combinação de oito para dois, dá 28, pode fazer. Então já tem quatro soldados aqui na barraca 1. Restaram seis soldados para as três vagas restantes da barraca 2. Combinação de seis para três, vou deixar você fazer. Já fizemos hoje, dá 20. E finalmente, gente, os três soldados restantes, combinação de três para três, uma possibilidade. Toda combinação dela para ela mesma é uma. Isso aqui é ou, viu, gente? Barraca, é, soldados na barraca 1 e na barraca 2 e na barraca 3. Multiplicando dá 560 maneiras. O segundo caso, ou, é se agora o soldado B for para a barraca 2. Aí olha o detalhe agora. O soldado A sempre fica na barraca 1 e o soldado B está na barraca 2 agora. Aí olha o detalhe. Quando eu vou para a barraca 1, tem três vagas. O A já está lá. Só que aí, gente, B já está na barraca 2. Então eu tenho que escolher oito soldados para colocar nessas três vagas aqui. Combinação de oito para três. Porque eles formam grupos, não é arranjo. A ordem não importa. Combinação de oito para três. Vou deixar sem fazer. Dá 56. Aqui, dos cinco soldados que restaram, porque já tem A e B e os três aqui. Como eram dez, foram usados cinco, só restam cinco. De cinco soldados eu vou escolher dois para botar aqui. Dá dez. E a última barraca é o que sobrar, né? Dos três soldados para escolher três dá um. Então aqui dá 56 vezes 10 vezes 1, 560. Então, gente, primeiro caso, se o soldado B estiver na barraca 1, dá 560. E no segundo caso, coincidentemente, deu o mesmo resultado, se o soldado B estiver na barraca 2, também dá 560. Ao somar, 1.120. A alternativa B. É, Carlos, tem que ter cuidado com a interpretação, né? Isso mesmo. Então vamos agora ver a questão 17. Questão muito interessante, muito interessante mesmo. Carlos, como é que a gente faz a questão 17? Uma equipe esportiva composta por cinco jogadores está disputando uma partida de dois tempos. Anote aí. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, podem ser feitas até três substituições. E para isso, o técnico dispõe de quatro jogadores na reserva. Então entenda, o time tem cinco jogadores que estão disputando a partida. E no intervalo do primeiro para o segundo tempo, ele tem a opção de fazer até três substituições. Então ele pode não substituir, ou fazer uma, ou fazer duas, ou fazer três. E para isso, ele tem no banco de reserva quatro jogadores. Qual é o número de formações distintas, ou seja, diferentes, que podem iniciar o segundo tempo? Porque veja, gente, quando eu vou substituir, eu já tenho que escolher a jogadora titular que vai sair e a reserva que vai entrar. Estou curiosa essa questão. Então, quais são as possibilidades para o treinador? Primeiro, não fazer nenhuma substituição. É uma possibilidade. A segunda, fazer só uma substituição. A terceira, fazer duas substituições. Ou a terceira, fazer três substituições, porque a questão diz que ele pode fazer até três substituições. Beleza, então vamos analisar. Na primeira possibilidade, não fazer nenhuma substituição. Isso é uma possibilidade que ele tem. Não fazer substituição. Começar com a mesma formação. Uma possibilidade. Fazer uma substituição. Aí olha o detalhe. Eu vou ter que escolher uma jogadora dentre as cinco titulares e depois escolher uma entre as reservas para trocar as duas. Ah, então das cinco jogadoras titulares eu escolho uma e das quatro reservas eu escolho uma. Combinação de cinco para um dá cinco. Toda combinação para um dá ele mesmo. Combinação de quatro para um dá quatro. Então tem vinte possibilidades disso acontecer. Escolher uma dentre as cinco titulares e escolher uma dentre as quatro reservas para ter uma substituição. Próxima etapa. Escolher agora duas jogadoras dentre as cinco titulares porque eu vou fazer duas substituições. Então eu escolho duas jogadoras para serem substituídas entre as cinco e elas vão ser substituídas pelas reservas. De quatro eu vou escolher duas. Combinação de cinco para dois fiz aqui para você. Cinco vezes quatro em cima diminuiu duas vezes e o fatorial de dois. Combinação de quatro para dois. Quatro vezes três e dois vezes um. Essa daqui dá dez. Essa dá seis. Sessenta maneiras de fazer isso. E as três substituições? É escolher três jogadoras dentre as cinco titulares e escolher três jogadoras dentre as quatro reservas. Combinação de cinco para três. Cinco, quatro, três. Diminui três vezes. E o três fatorial embaixo. Três, dois, um. Aqui dá dez. Combinação de quatro para três. Toda combinação para o anterior dá ele mesmo. Dez vezes quatro, quarenta. Então, gente, eu tenho uma possibilidade para nenhuma substituição. Carlos, eu não entendo por que nenhuma substituição é uma possibilidade. Porque se você não substituir ninguém, é uma formação possível do time. A mesma. É, é verdade. Uma substituição foram vinte, duas substituições foram sessenta e três foram quarenta. Então, por que eu vou somar? Porque ou eu não faço nenhuma substituição, ou faço uma, ou faço duas, ou faço três. Some aí. Cento e vinte e uma maneiras letra B. Gostei da questão, viu, cara? Muito boa. Enviando um abraço virtual para você, tá? Fernanda, grande abraço, viu? Então, vamos à questão dezoito, uma questão muito interessante da Fulvestre. Estamos se aproximando a uma hora de aula, né? Em uma certa comunidade, dois homens sempre se cumprimentam na chegada. Oi, fulano, como é que você tá, meu irmão? Tá tudo bem? Vasco tá bem? Coisa e tal. Com um aperto de mão. E se despedem na saída com outro aperto de mão. Então, na chegada, dois homens se cumprimentam e na saída também. Um homem ou mulher se cumprimentam com um aperto de mão, mas se despedem com um aceno. Tchau. Tá certo? Na chegada, se cumprimentam com um aperto de mão. Mas na saída, não. Duas mulheres só trocam acenas. Elas não se cumprimentam. Tanto para se cumprimentarem, quanto para se despedirem. Beleza. Em uma comemoração na qual 37 pessoas almoçaram juntas, eu não sei quantos homens e quantas mulheres, todos se cumprimentaram e se despediram na forma que foi descrita acima. Os homens na chegada e na saída. Homem e mulher só na chegada. Apertou a mão. E as mulheres não apertam as mãos. Quantos dos presentes eram mulheres, sabendo que foram trocados 720 apertos de mão? Curiosa, né, a questão? Vamos discutir, né, gente? A primeira coisa que eu tenho que entender é que tem 37 pessoas. Se tem 37 pessoas, eu não sei quantas são homens e quantas são mulheres. Então, vamos chamar de H a quantidade de homens e M a quantidade de mulheres. Então, homens mais mulheres dá 37. Isola a quantidade de mulheres aí. 37 menos H. Essa é a quantidade de mulheres. 37 menos H. Então, vamos calcular agora as combinações, né? Respeitando-se o quê? Em cada aperto de mão, duas pessoas estão envolvidas. Escolhem-se as duas pessoas sem importar a ordem, caracterizando a combinação. Se João aperta a mão de Pedro, Pedro apertou a mão de João. Uma combinação só conta uma vez. Muito bem. Então, vamos começar. Para os homens, aperto de mão entre os homens. Eu vou escolher dois homens dentre os H homens para apertar a mão. Ou seja, escolher dois homens dentre os H homens é saber quantos apertos de mão eles trocaram entre si. Só que tem um detalhe. Isso acontece tanto na entrada como na saída. Então, eu tenho combinação de H homens trocando apertos de dois a dois duas vezes. Entrada, chegada e saída. Duas vezes combinação de H para dois. Aperto de mão entre um homem e uma mulher. Eu vou escolher um homem dentre os H homens e uma mulher dentre M. Se cumprimentam apenas na entrada. Então, olha que legal. Eu escolho um homem dentre os H e uma mulher dentre as M mulheres. E multiplico as duas combinações. Porque aqui eu estou encontrando o homem que vai cumprimentar a mulher. Qual homem que vai cumprimentar a mulher? A soma desses apertos de mãos deve ser 720. Ou seja, ao somar isso aqui, que é a combinação dos H homens dois a dois. Duas vezes entrada e saída. Mais o aperto de mão na chegada de H homens para escolher um e M mulheres para escolher uma tem que dar 720. Então, em outras palavras, duas vezes a combinação de H para dois. Mais combinação de H para um vezes combinação de M para um é 720. Galera, combinação de H para dois, o H vai diminuir duas vezes. H e o anterior. Lembra da questão de Ana lá na questão de arranjo? Você pega o número e subtrai um. H vezes H menos um. Dividido pelo fatorial de dois, dois vezes um. Combinação de H para um dá o próprio H, né, gente? Lembre, combinação de H para um dá H. Nem precisaria desse um aqui embaixo. E combinação de M para um dá M. Isso tem que dar 720. Aí aqui, gente, corta dois com dois. Ficou H que multiplica dentro do parênteses H menos um. Mais H vezes M. Só que M eu já escrevi em função de H. Lembra? Logo no começo? M é 37 menos H. Por que eu vou fazer isso, gente? Porque aí eu posso ficar com uma só em conta, né? H que multiplica H menos um. Mais H que multiplica 37 menos H é 720. Distributivo. H vezes H é H ao quadrado. H vezes menos um é menos H. H vezes 37 é 37H. H vezes menos H é menos H ao quadrado. Isso dá 720. H ao quadrado corta menos H ao quadrado. 37H menos H dá 36H. 720. Então H é 20 homens. Como são 37 pessoas, o número de mulheres é 37 menos 20. 17 mulheres seria então letra B de bola. Sou seu fã. Revisa essa questão, tá bom? Gente, se você vem estudando matemática há algum tempo, você sabe que análise combinatória e probabilidade o aluno tem que fazer muitas questões. E é um tipo de assunto que você precisa estar bem com você mesmo, tá bom? Então tenha muita paciência, não vá pra aula 72 em que a gente vai mergulhar mais profundo em combinação, vendo coisas novas, sem que você revise. Tanto da aula 68, 69, 70, 71. Vamos trabalhar forte em análise combinatória pra que das 5 ou 6 questões que caem no Enem você consiga acertar 4, tá bom? Grande abraço.